Três indicações aprovadas durante a sessão foram de autoria da deputada Kit Lima. As proposições solicitam o governador do Estado que promova o parcelamento do IPVA em 12 vezes sem juros e mora dos microempreendedores e autônomos que não estejam cadastrados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica diante da crise instalada pela pandemia da Covid-19 e que viabilize a inclusão dos agentes socioeducativos como prioritários na primeira etapa da execução do plano de vacinação do Estado. A última indicação pede à superintendente da EBSER a convocação dos aprovados no concurso público de 2019 de forma prioritária em relação às contratações diretas e temporárias realizadas por meio do processo seletivo emergencial tendo em vista a necessidade de profissionais que possam atuar não só nas alas de Covid-19 como principalmente para a nova ala destinada à maternidade do hospital universitário. A gente ter o parcelamento em 12 vezes do IPVA para quem precisa, para autônomos que não têm o CNPJ é fundamental, faz a diferença para passar por esse período e a gente atendeu esse pedido. Quando a gente fala em convocar todos da EBSER, a gente está falando de pessoas que se esforçaram, que merecem ser convocadas, mas a gente não vê respostas. E no momento que a gente precisa dessas convocações. Então, quando a gente fala de vacinação também dos socioeducativos, a gente está falando de uma categoria que está em risco também e que não está sendo ouvida. Na verdade, quantas e quantas vezes eu subi nessa tribuna e falei de várias categorias que não são ouvidas e não tem um mínimo de retorno. Só o que a gente pede do governador é que você pelo menos abra o diálogo e que a gente possa ver essas indicações sendo atendidas. Vacinação é a solução para sair desse período e a gente quer vacinação em massa para todos que precisam. Do doutor Samuel, também foram aprovadas três indicações. Uma ao Estado para que promova medidas urgentes para a organização das filas do restaurante Padre Pedro, em Inacaju, em conformidade com a Lei Estadual nº 8.692, de 25 de junho de 2020, ou a reorganização para distribuição de senhas, a fim de evitar aglomeração. E que seja verificada a possibilidade de firmar parceria com o Hospital Universitário para utilizar a nova unidade materno-infantil, a fim de beneficiar os usuários do SUS. A outra foi ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Sergipe, o DENIT, para que viabilize a recuperação da iluminação pública no trecho que liga o município de Nossa Senhora do Socorro ao município de Aracaju, via BR-101. O deputado Rodrigo Valadares foi autor de mais duas indicações. A primeira é o prefeito de Aracaju para que viabilize junto às empresas de ônibus da capital sergipana o aumento da frota do transporte público para evitar a superlotação constante dos ônibus na cidade enquanto durar a pandemia de covid-19. E uma ao governador para que viabilize a inclusão dos portadores de síndrome de Down entre os primeiros grupos de vacinação contra a covid. Por fim, foram apreciadas e aprovadas indicações do deputado Irã Barbosa, solicitando ao governo do Estado que viabilize as medidas administrativas necessárias para a emissão da carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista e que proceda à edição do decreto regulamentador da Lei Estadual nº 8.541, de 13 de junho de 2019, em conformidade com suas exigências.